No último final de semana, foi publicado no Diário Oficial o edital de licitação para o início das obras no antigo terreno da fábrica de estopas, no bairro da Caxangá. A realização de um projeto social nessa área é um pedido antigo da comunidade. No plenário, o vereador Heriberto Rafael comemorou a notícia. O vereador Heriberto Rafael explicou a importância do projeto de esportes e lazer que vai ser realizado no terreno da antiga fábrica de estopas, na avenida Caxangá. E disse que ele vai beneficiar as comunidades do Cardoso, Berardo, Prado, Cordeiro e Zumbi, com quadra poliesportiva, pista de skate, anfiteatro, academia. É a concretização de um projeto que surgiu há cerca de 10 anos. O edital de licitação foi publicado no sábado. Que agora vão contar com o espaço, vereador Anderson, que vai ter dentro dele um crais, que vai ter dentro um anfiteatro, que vai servir a própria comunidade para realizar reuniões internas. Vai ter, lá nesse espaço também, vai estar junto e agregado com o CMEI Alcides Tedesco, onde os alunos desse CMEI vão participar de atividades nas quadras, tanto numa quadra de areia que foi aberta, que fica uma área arejada, completamente aberta, como uma quadra ou outra coberta, poliesportiva, com toda a infraestrutura necessária, inclusive com vestiários, área de cooper nesse local, academias, para que a população possa utilizar. Então, um projeto realmente grandioso. Segundo Heriberto Rafael, vice-líder do governo na Câmara, a expectativa da Prefeitura é concluir o projeto de licitação até julho. E as obras devem durar de oito meses a um ano. E para a nossa felicidade, para a felicidade da comunidade como um todo, no sábado passado foi publicado o edital, foi feita a licitação, o processo de licitação foi aberto para que as empresas possam se inscrever, para que esse projeto que foi repactuado pela Prefeitura, devido a diversas lutas da comunidade, a nossos pronunciamentos aqui, ao grupo de lutas de lá, e a sensibilidade também de alguns membros da Prefeitura, e em agradecimento especial a todos que fazem a URB, que ficaram muito atentos a esse projeto, e conversaram diretamente com a comunidade por diversas vezes, diante de todas as lutas que foram feitas, diversas reuniões foram feitas para tratar sobre o projeto, sobre as adequações necessárias a serem feitas. E hoje, esse projeto foi pactuado com a comunidade, e a partir daí foi aberto, foi lançado o edital, para que seja feito o processo licitatório, com a contrapartida da Prefeitura de 2 milhões e meio, e o governo federal doando 3 milhões e meio para que seja feita essa obra, uma obra realmente que vai atender aproximadamente 8 mil pessoas, dali do entorno, das comunidades do Cardoso, do Berardo, do Prado, do Cordeiro. O Anderson Florencio, que também é vice-líder do governo na Câmara, afirmou que essa é mais uma obra que mostra a sensibilidade da gestão, a exemplo do Compaz. Isso, a sensibilidade da gestão, de a gente ter, num momento como esse, vereador, a gente está anunciando medidas como essa, inaugurando obras importantes. Tivemos ontem lá no Compaz, e eu desconheço, eu desconheço uma escola privada que tem aquela estrutura, que tem aquela beleza, que foi o Compaz do Cordeiro. Então, nós ficamos muito felizes de fazer parte de um governo, como o Vossa Excelência falou, que tem essa sensibilidade, que, enquanto outros lugares do país, está lamentando a dificuldade de pagamento de folha salarial, a gente está entregando obras importantes, que mexem com regiões da cidade, que mexem com muitas vidas. Como o prefeito falou ontem, ali é uma fábrica de cidadania, então, mais uma iniciativa da gestão do governo municipal, sempre em parceria com o governo também do Estado, e Vossa Excelência está de parabéns por ter carimbado na luta do seu mandato, desde a legislatura passada para essa também, a luta por melhorias na região onde Vossa Excelência atua. Parabéns. Jairo Brito lembrou que o CEMEI, que funciona na antiga fábrica de estopas, foi inaugurado na gestão passada, e que é preciso oferecer transporte para que moradores de bairros mais afastados possam se beneficiar de projetos como o Compaz. Agora, eu escuto, quando se fala que o Compaz vai atender a Iputinga, vai atender o Detran, é preciso que tenha disponibilidade de locomoção para essas pessoas que moram nessa área, para ter acesso ao Compaz. Porque o Compaz fica ali, perto da Chefe, não é? Então, dali, para o Iputinga, para o Caiara, para o Detran, é distante. É importante que o governo municipal veja uma forma de trazer as pessoas que moram nessa área, distantes, que têm o direito de usar o Compaz. Estou dizendo que o Compaz é uma obra muito importante, ali perto do entorno, Torrões, Cordeiro, Rua da Lama. É importante ver isso. que a líder do governo, que está aqui atrás de mim, traga as estatísticas dos alunos de onde moram, que estão frequentando o Compaz. Então, V. Exª também, que é da base do governo, traga isso também, para que o Compaz não fique restrito apenas ali aos moradores de Torrões, de Cordeiro, e que traga as matrículas dos alunos oriundos da Iputinga, do Detran, do Caiara, e Cidade Universitária, e tantas outras áreas que necessitam também daquela bela obra, que é uma obra muito importante. A líder do governo na Câmara, Aline Mariano, destacou a importância dos dois projetos, o da antiga fábrica de estopas e o do Compaz. O que V. Exª sempre cobrou e hoje traz para a tribuna esse registro da importância que tem essa obra. Num momento de crise, num momento em que alguns outros partidos inauguravam as obras mostrando a pedra fundamental da obra, ou mostrando os projetos ainda engavetados e não conseguiam tirar do papel. Então, V. Exª explicou muito bem como se deu esse processo. Eu já tinha, inclusive, aqui em minhas mãos a pactuação e quais eram os bairros beneficiados e as escolas que também estão próximas, como a escola, que eu posso citar aqui, a Escola Municipal Arraial Novo, Bom Jesus, Torrões, Escola Municipal Hugo Gerdel, Escola Municipal Antônio Farias, Escola Municipal Professor Potiguar Matos, Escola Municipal General San Martín, Escola Municipal Professor Elizabeth Salles, Coutinho de Barros, Escola Municipal dos Torrões, Escola Municipal Creuza de Freitas, e a gente sabe que o Compaz atenderá 28 bairros. E esse equipamento que vem se somar é algo simbólico para a comunidade. Quando foi pensado, não existia ainda a perspectiva de se ter Compaz na cidade. E V. Exª está de parabéns por ter sido, junto com seu pai, que tem um trabalho muito grande naquela área, um dos principais motivadores e articuladores de algo tão importante, tão essencial, que o governo tira do papel. Parabéns. O vereador Rinaldo Júnior disse que o projeto para a antiga fábrica de estopas merece reconhecimento, mas também falou que os vereadores não podem esquecer das obras em atraso. Mas quero aproveitar para pedir também mais uma vez a união de todos os vereadores para cobrar e aproveitar a conclusão, por exemplo, minha líder, de duas escolas municipais, a Escola Municipal da Mangabeira e a do Córrego do Euclides, que estão com as obras paradas. Eu quero também cobrar o término da obra do Geraldão, do Hospital Veterinário, que completa dois anos daqui a algumas três semanas. Eu não posso deixar de cobrar isso. O Teatro do Parque, o que fala disso também, outra obra atrasada. Os Habitacionais Vila do Brasil 1, Sérgio Loureto, os CEMES do Pilar, Sérgio Loureto 2, do Rio de RPA 4. Então, assim, na hora de parabenizar, vamos fazer sim, mas também de cobrar também. Existem obras em atraso e vamos continuar fiscalizando.